Os descontos da Toyo Ville neste Natal estão melhores que os presentes dele. Yaris Automático, o carro que menos desvaloriza no Brasil, de R$ 68.590,00 por R$ 66.000,00. Passe o ano novo de Corolla Novo, versões 2020 a partir de R$ 99.990,00. Edson com motor 1.3 de R$ 53.000,00 por R$ 48.990,00. Você vai pagar o mesmo que a gente paga na Toyota. Nem os presentes do Papai Noel são tão bons como as ofertas da Toyo Ville. Em Joinville, Jaraguá e São Bento.